Fala galera do Ligados na Rede, olha chegamos aí com mais um vídeo, muitas informações, olha Flamengo com time totalmente europeu, contratação de joia colombiana e bandeira de melo pode disputar a eleição com Rodolfo Landim, hein? Vai esquentar aí essa disputa, essas e outras aqui no meu, no seu, no nosso canal, antes de qualquer coisa pedir a você meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever nesse botãozinho vermelho e ativar aí o sininho das notificações, beleza? Falei? Olha, o Flamengo, rapaz, contratou aí um time quase que inteiro formado aí por jogadores vindo da Europa, informação lá da Letícia Marques, da coluna do Fla, né? Então, a gestão do Rodolfo Landim, iniciada lá em 2019, fez grandes investimentos em jogadores vindos da Europa, ao total foram 11 até agora, não perca a conta, hein? Gabigol veio da Inter de Milão, da Itália, Rafinha do Bayern de Monique, mas já saiu, não está mais no Flamengo, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Pedro Mari, né? Veio lá da segunda divisão da Espanha, hoje está no Manchester United, né? E o Gerson veio lá da Roma, veio do Roma, da Itália, né? Hoje está no Olimpique de Marseille, teve aquele período galáctico no Flamengo e foi vendido lá para o Olimpique de Marseille, a pedido lá do Jorge Sampaoli, né? O Thiago Maia veio do Lille, também da França, o Isla do Fenebach, Pedro da Fiorentina e Bruno Viana do Braga, lá de Portugal. Recentemente, o Kennedy do Chelsea, da Inglaterra e Andréas Pereira do Manchester United, esses vieram para reforçar o time do Flamengo em 2021. Andréas Pereira já estreou, fez até gol contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, na última goleada do Flamengo no campeonato. Há ainda uma esperança pela chegada aí do David Luiz, muito, mas muito complicada, muita novela, vamos ver como vai terminar aí essa minissérie aí chamada David Luiz. Ele está livre no mercado, após o término do contrato com o Arsenal, também da Inglaterra, o jogador já tem aí seus 34 anos, né? Caso ele venha, caso confirme aí a chegada do David Luiz, seria o décimo segundo atleta, décimo segundo atleta sendo contratado na gestão do Rodolfo Landin. Desses 11 já contratados, né? Oito permanecem ainda no Flamengo, sendo apenas cinco desses medalhões aí são titulares na equipe rubro-negra. Nós esquecemos ali então do Diego Alves, né? Que também veio da Europa, então seria ali o décimo segundo jogador vindo da Europa e o Flamengo teria aí seis titulares vindos da Europa e o total aí de cinco reservas, né? Vamos torcer aí pro David Luiz fechar com o Flamengo, mas é complicada esta vinda dele, ganha aí euro, vai ser só se ele quiser aí reduzir e muito o seu salário para vir jogar no mais querido do Bralha. E o Flamengo contratou aí uma joia colombiana de 19 anos, o atacante Camilo Duran, ele é o mais novo integrante aí do time Sub-20 da Gave e veio para reforçar ali a equipe, né? Veio por empréstimo até o final de 2022 lá do Nacional de Medellín. O clube ao final, né? Deste período de empréstimo terá aí a opção de compra do atleta junto ao Nacional de Medellín. Vamos ver se é craque ou não, né? Veio com grandes expectativas. Mudando de assunto, meu amigo, minha amiga, informação lá do GE, né? O Bandeira de Melo pode participar aí da eleição no Flamengo neste ano ainda, disputando aí com o Rodolfo Landim, caso ele queira, né? Vire encabeçando aí uma chapa para voltar a ser presidente do Flamengo. Ele foi presidente pelo período de 2013 a 2018, né? Essa gestão do Bandeira de Melo foi marcada, né? Como uma virada de chave do Flamengo. Colocou aí o Flamengo entre os clubes mais ricos do país, por que não dizer, mais ricos da América Latina, né? E o que aconteceu? Ele estava suspenso, ele perdeu os direitos políticos pelo período de cinco anos, mas conseguiu um recurso favorável que suspendeu seu afastamento e com isso ele teve aí os direitos políticos recuperados e poderá disputar aí a eleição neste ano. Rodolfo Landim já havia falado que vai concorrer a reeleição e terá aí um nome forte, né? Nesta disputa, imaginou? Rodolfo Landim de um lado, Bandeira de Melo de outro, Landim que já participou da gestão, né? Do Bandeira de Melo naquele período, depois se afastou e hoje eles estão em campos opostos. Vamos ver como vai aí se desenhar esta eleição no Flamengo ao final do ano, né? Essa disputa vai ser muito boa, o clima nos bastidores é quente, não é? E essa previsão vai ser uma boa disputa, esperamos que o Flamengo aí não sofra com essas divisões de dois homens, duas grandes figuras, né? Dentro aí do Flamengo. meu amigo, minha amiga, aquele muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele comentário e também deixar aquele like, isso vai nos ajudar e muito aí no crescimento do YouTube. Falei? Beleza? Um beijão, um abraço para você e ó, essa semana vai ser a semana das lives, hein? Beleza? Fui, valeu, até a próxima! Fique ligado na rede, meu amigo!